Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves Revisoras Bom dia. Já começo com simbolismos. Eu acho que ontem a gente viu essa maçã na mão de uma pessoa que nos é muito cara, e que fechou o segundo dia de discussões. A gente sempre vê essa figura na mão de um professor como um gesto de carinho, um gesto de afeto. E eu vou convidar a gente a pensar de uma forma afetiva sobre a educação aqui. Essa é a minha ideia. Pra começar, então, do meu lado, Ariane Facinetto, estudante de 17 anos, que integra o movimento de secundaristas desde 2014 na periferia de São Paulo. Bela, muita gente conhece já da TV, do ativismo e da coerência. Ela é formada em nutrição pela Hunter College, busca destacar a importância da alimentação saudável e consciente por meio de diversos projetos, como programas de TV, canal no YouTube, livros, etc, 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 etc. Ela é formada em Masterclass of Health Cooking pela The New School, e vem se especializando em nutrição holística. Vida Mais Bela, Bela Cozinha no GNT, canal do YouTube, canal da Bela, tem projetos com educação em escolas particulares e públicas. Bela faz um tanto de coisa. Juarez. Juarez também tem um currículo extenso. Mestre em nutrição. É sócio da Calil Consultorinha e Assessoria Alimentos e Nutrição Limitada. Docente do curso de especialização em Vigilância Sanitária e Qualidade de Alimentos da Universidade Estácio de Sá. Tudo isso, né? Mas o mais importante, eu acho que o vínculo que ele tem com a FAO, já passou, tem um papel de consultor por lá, né? E vem dando aulas também na Universidade, no Instituto Superior de Educação de Brasília, que eu acho que é o vínculo mais próximo. A gente vai falar com ele, a Bessa. E Tiago, líder comunitário da periferia de São Paulo, aos 15 anos fez parte da primeira turma de empreendedores sociais da Artemisia. Participou da ONG Projeto Arrastão e do Programa de Aprendiz da Congas. Aos 20 anos trabalhou com a União Popular de Mulheres do Campo Limpa e Adjacências, onde participou da criação do Banco Comunitário União Sampaio, que oferece microcrédito a moradores e empreendedores da região. A agência popular Solana Trindade, talvez muitos tenham ouvido falar desde 2012, é negócio dele, é ideia dele. Focado em articular o arranjo produtivo local com uma rede de profissionais que trabalham de maneira colaborativa. Todo mundo que está aqui, portanto, é ativo nas suas diversas áreas e não é omisso em nenhuma das suas áreas. Falar desse evento no fruto, e aí me pediram para dizer da importância desse tema, acho que a gente tem perpassado esse tema desde a primeira edição. A gente tem falado em todos os painéis sobre educação, invariavelmente, sendo destacado esse tema no título do assunto ou não. Se é relevante dizer disso, acho que a gente precisa ponderar, talvez, o que significa educar. Educar significa alimentar, primeiro. Educar significa sustentar. Sustentar significa plantar amanhã, significa semear. E aí eu recorro à Cotia para abrir essa discussão e vou passar em sequência a palavra bela para a gente pontuar coisas maiores. Cotia é um filósofo italiano, Emanuele Cotia, e ele faz uma analogia entre as plantas e as conexões que nós estabelecemos entre nós. Se a gente pensar do ponto de vista de uma planta, a raiz é aquilo que mais se aprofunda. O papel do educador deveria ser tal e qual o papel de raiz, de se aprofundar e buscar nutrição, de buscar saídas, de buscar questionamentos, de buscar inquietudes. E aqui a gente vai buscar algumas sementes também. Bela, por favor, eu queria que você comentasse, já para começar, qual é o papel da educação alimentar ou qual é o nosso papel dentro do contexto da educação alimentar em todas as esferas, pública, privada, comunicacional. Acho que você está em todas, né? É, bastante. Bom dia. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez no Fruto. E eu acho que é muito importante a gente falar dessa relação holística que tem a alimentação e a importância dela estar inserida em todas essas esferas que você mencionou. Eu acho que, hoje em dia, a gente fala muito sobre reeducação alimentar, mas por que não a gente começar educando as nossas crianças para que elas não precisem, quando chegarem na idade adulta, de uma reeducação alimentar? Então, no âmbito sociocultural, digamos assim, eu acho que a gente precisa mudar a nossa percepção do que é comida e do que não é comida. Acho que o desperdício de alimento é uma falta de educação nossa em relação à comida. Então, quando a gente fala de educação alimentar, o desperdício de alimento está imbuído nisso. A gente desperdiça um terço da comida que é produzida e um terço desse um terço é desperdiçado em casa. Então, quando a gente olha para o alimento de uma maneira diferente, quando a gente entende que a casca da melancia pode ser um alimento, quando a gente entende que o caroço do mamão, quando você bota ele no forno a 60 graus por 40 minutos e tira e bota numa pimenteira, pode substituir uma pimenta do reino. São coisas simples que a gente vem perdendo o costume devido a essa industrialização e padronização do consumo de alimentos. Então, acho que a forma como a gente enxerga o alimento precisa mudar e também a forma como a gente enxerga, agora falando em relação à educação alimentar infantil, a forma como a gente enxerga o que é comida de criança. Se eu perguntar aqui para vocês, pense em uma comidinha de festa infantil, vai sempre vir uma fritura ou algo muito doce. A gente tem uma frase que eu adoro dizer que é adulto que não come açúcar está cuidando da saúde, criança que não come açúcar é coitadinha. E, na verdade, a gente podia revisar esse conceito e entender que, não, comida de criança pode sim ser legumes, verduras, frutas, cereais, feijões, enfim, comida de verdade. A gente precisa mudar esse conceito. E, falando um pouco sobre a questão escolar, acho que a criança está muito aberta, é muito flexível para aprender coisas novas. Então, quando a gente... Eu acho que é um pouco absurdo ainda a gente não enxergar a culinária ou a gastronomia como uma ciência que deveria estar inserida no currículo escolar, porque a gente tem, por exemplo, vários tipos de arte na escola. Tem teatro, tem música, tem dança, tem desenho, mas o que eu considero ser a arte fundamental da vida, que é a culinária, não está na escola. E, quando a gente ensina isso às crianças, quando a gente ensina elas a plantar e a comer e a cozinhar, isso vira... Quando elas se tornam jovens e adultos, isso se torna como se fosse uma segunda natureza. Elas não vão ter medo do fogão, da faca, da água quente, elas não vão ter pavor ou receio de cozinhar e nem de plantar uma árvore. Hoje, a maioria dos jovens... Até ano passado eu falei disso, que eu me incluía nessas pessoas que saíram de casa sem saber fazer comida. Isso eu acho uma tristeza. Muitos jovens hoje estão totalmente dependentes da indústria alimentícia. Chegam... Saem de casa não sabendo fazer um arroz, não sabendo fazer um feijão, não sabendo fritar um ovo. E isso é uma pena porque eles acabam sendo reféns da indústria. O que é o problema? A questão não é você... O importante é você saber permear tudo o que está à nossa volta. Você ter a consciência, o discernimento de entender. Poxa, posso comer isso? Devo comer mais isso, menos aquilo? Mas a questão é que esses jovens estão totalmente dependentes. Eles chegam na cidade tendo que comprar uma lasanha congelada, tendo que pedir uma pizza, tendo que fazer essa... Enfim, não sabendo realmente como utilizar essa sabedoria culinária na vida deles. Então, acho muito importante isso estar inserido na escola para que eles venham a ser adultos mais independentes. E também cria-se uma empatia e compaixão à natureza, ao produtor e ao ingrediente. Uma criança que aprende a plantar, que reconhece as plantas, que entende que... Ah, olha, passa na rua... Ah, ali é um mamoeiro, ali é uma mangueira, ali... Olha, aqui tem um pouquinho de dente de leão. Ela fica mais independente e também cria uma empatia, no sentido de que vai ser muito mais difícil para ela maltratar o meio ambiente, maltratar a natureza. Vai ser muito mais difícil para ela, reconhecendo que é uma mangueira, derrubar uma árvore, derrubar uma mangueira. Então, acho que é muito importante essa empatia que uma educação alimentar pode criar dentro de uma criança. A nossa missão aqui é dizer da importância da educação para a produção e consumo de alimentos. Quer dizer... Tu disse já bastante sobre isso na tua fala inicial. E a gente vai ter a oportunidade agora de ouvir Juarez, Thiago, Ariane, dizendo e você, contando do que vem fazendo já em termos de projetos para que isso seja afirmativo e não só boa intenção. A gente tem que colocar a mão na massa, né? Acho que vai começar por Juarez. Não ficou muito claro para mim a ordem, mas entendo que Juarez começa dizendo. Depois podemos passar para a Ariane, Thiago, por fim, Bela. E a gente retoma as discussões e volta a falar das inquietudes em sequência e ponderações. Por favor, Juarez. Obrigado, Érica. É uma honra estar aqui. Eu agradeço ao Alex e ao Filipe, não só pelo convite ao FNDE, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, para poder falar aqui no Fruto, mas por pautar a educação alimentar e nutricional nessa discussão no formato de uma mesa. Acho que é muito simbólico a gente ter isso no formato de uma mesa. para além do tema transversal que, naturalmente, vai acontecer. Na minha apresentação, faltou dizer que sou consultor do Ministério da Educação. Esta é a razão que estou aqui. O Filipe e o Alex nos pediram para vir falar em nome do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o Programa da Merenda Escolar Brasileira. Eu sou consultor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, dentro do programa, então estou aqui nesse contexto. Eu pedi licença à mesa para usar esses meus cinco minutos de apresentação com um vídeo que apresenta o programa. Acho que é uma forma de até colher subsídios para poder discutir a educação alimentar e nutricional no contexto escolar. Então, queria pedir para dar um play aí, por favor. Obrigado. O Brasil é um país de dimensões continentais. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, divididos em 26 estados e o Distrito Federal. E uma população que já ultrapassou os 200 milhões de habitantes. Muita diversidade e uma grande responsabilidade. levar educação para toda essa gente. Olá, tudo bem? Educação é, sem dúvida, fundamental para um país poder oferecer mais oportunidades a seus cidadãos e assim se desenvolver junto com eles. Mas sabe qual é o primeiro passo para melhorar o desempenho dos estudantes Nessa mesinha aqui? É simples. Basta caprichar nessa outra mesa aqui, ó. É isso. O segredo é a alimentação. Uma mesa bem balanceada, com alimentos saudáveis, faz toda a diferença no rendimento escolar. E claro, na formação de hábitos alimentares mais adequados. Como eu sei disso? Porque o PNAE mostra isso. Olha que legal. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, implementado em 1955. É o maior programa de alimentação escolar do mundo. E o único que atende 100% dos alunos das escolas públicas. Em um país com as dimensões do Brasil, isso é um grande desafio. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia. Alunos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos de todos os cantos do país. Mesmo nos locais de mais difícil acesso. As comunidades indígenas e quilombolas também são atendidas pelo programa. Ao todo, são mais de 41 milhões de estudantes atendidos. Para isso, o programa conta com mais de 6 mil nutricionistas e 80 mil conselheiros de alimentação escolar. E o investimento no programa será de mais de 4 bilhões de reais. Além disso, pelo menos 30% desse investimento deve ir para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. É alimento mais fresquinho, mais gostoso e mais saudável no prato dos alunos. É muito mais saudável. Não tem comparação uma salada feita de lá e uma salada comprada no mercado. É totalmente diferente. É muito gratificante você plantar uma semente, fazer todo o manejo dela e colher uma ótima fruta sabendo que alguém vai consumir um excelente produto. O trato é com o maior carinho seu goiabe. Meu filho vai comer ela e os amiguinhos também vão comer ela. A gente cola com o maior carinho seu goiabe e manda para lá. Cada dia que passa, a gente tem de se aperfeiçoar para fazer as coisas melhores para nossos alunos. O conselheiro faz diversas coisas, né? Entre elas, acompanhar a merenda desde o processo licitatório, a entrega, o preparo e a distribuição para os alunos. Uma criança bem alimentada, automaticamente, o aprendizado dele é bem melhor do que aquele que não tem uma boa alimentação. Quando eu entrei em 2012, tinha um índice de reprovação muito grande. Eu foquei mesmo na alimentação deles e, graças a Deus, o índice de reprovação, assim, tem diminuído muito, muito mesmo. Bom, né? Não é à toa que o PNAE conquistou respeito e virou referência mundial. E hoje, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, ABC, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, tem acordos de cooperação em diversos países da América Latina, no Caribe, na África e na Ásia. Nossos principais parceiros internacionais são o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos e a FAO, ambos ligados à ONU. Porque o que é bom precisa ser multiplicado, né? Mas não sou eu quem vou dar essa aula. Então, eu acho que o menino bem nutrido, bem alimentado, ele vai render mais, ele vai produzir mais, enquanto professor, pra mim, dentro da sala de aula, ele produz mais. Mas eu acho que, além da fome, a gente tem que suprir outras carências que ela tem, de conhecimento do alimento. Mostrar de onde vem o alimento, quais são os valores nutricionais, por que que eu devo comer isso. E aí, o Projeto Horta, ele resgata muito essa questão nas unidades escolares. Porque a criança, ela visualiza, ela consegue visualizar desde o plantio até a colheita desse alimento, ou seja, ela se relaciona com esse alimento. E os resultados são estudantes bem nutridos, com bom rendimento escolar e hábitos alimentares mais saudáveis. Mas vamos ouvir a opinião deles? Aprendi que não se deve comer coisa que não é saudável pra saúde. Passou a ser assim, não era assim não. A gente come mais fritura, muito mais coisa, gordura, mais parama. Coisas saudáveis eu como, mas eu gosto mais de tomate e alface. Alface, carne e tomate. Depois do cheiro verde, eu gosto também da chicora e da abóbora. Chupo manga, como banana, como maçã, como pera. Eu gostava mais de suco do que de água, agora eu prefiro mais água. Importante se alimentar bem. Com barriga cheia, a gente consegue ficar inteiro até o fim da aula. Animado, forte, saudável. Porque ele comeu bem aí, aí o alimento dele dá energia pra ele, aí fica mais esperto por isso. Cada comida que me faz bem, eu vou ficar com mais disposição, mais disposição pra aprender e eu vou ficar mais inteligente, assim. Antes de eu querer ser cirurgiana marinha, eu queria ser professora. Médica. Mediatra, acho que é isso. Um futuro melhor para milhões de estudantes. Contribuindo para o desenvolvimento, criando hábitos mais saudáveis e dando mais oportunidades a esses alunos. Assim é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Saiba mais sobre o PNAE em fmde.gov.br. Ministério da Educação. Coberto Federal. Obrigado. A forma como o programa é organizado no Brasil, nas últimas duas décadas, em que o Ministério da Educação faz a gestão do programa por meio do fundo, e os recursos financeiros são repassados para os municípios, para as secretarias estaduais e para as escolas federais, para que esses façam a aquisição dos alimentos e desenvolvam todo o programa. Então, logicamente, a gente produz um vídeo a partir das nossas melhores práticas e a gente sabe que tem municípios que ainda estão no desafio de conseguir implementar os diversos aspectos do programa. Mas a gente acha bonito trazer essas imagens para compartilhar um pouco do que a gente sonha que seja universal para todos. Obrigado. Juarez, sobra dizer agora quanto é importante que a diversidade seja respeitada e quanto é importante a sensibilização dos governos em todos os âmbitos para essa palavra que é tão desgastada que é educação, e deveria ser tão conjugada e não desgastada, mas reafirmada. Dentro da escola, a gente tem uma moça ativista de 17 anos, que está aqui do meu lado esquerdo, e eu acho que a Ariane pode se apresentar agora. A nossa mais nova palestrante, é isso? Queria que você se apresentasse, contasse um pouco das suas andanças e daqui a pouco você vai andar para longe, né? Ela diz. Meu nome é Ariane, tenho 17 anos e eu acabei de sair do ensino médio, concluí ele ano passado. E eu participei do movimento secundarista das ocupações de 2015 e 2016 nas fábricas de cultura. fábrica de cultura do Capão e fábrica de cultura do meu bairro, da Brasilândia. Um salve para a Zona Norte. Eu comecei a me relacionar com o alimento dentro da ocupação, dentro da ocupação do Capão Redondo. Eu venho de uma família muito pobre e nunca teve verdura, fruta na minha casa. Minha mãe tinha que escolher entre verduras e legumes e frutas e arroz, feijão e carne. Então, a base da minha alimentação era arroz, feijão e carne e macarrão. Então, eu nunca aprendi a comer isso. E quando eu ia para a escola, a minha escola, que não é apenas uma escola pública, mas é uma escola pública em uma periferia, ou seja, se um sistema de escola pública já é precarizado, o meu sistema de escola pública, além de ser precarizado, é marginalizado. E as coisas não chegam como chegam, no caso, em uma escola pública do centro de São Paulo, por exemplo. E essa escola reproduzia o padrão que eu tinha em casa, arroz, feijão e carne, ou macarrão. Então, foi o que eu comi na minha infância e a parte da minha adolescência inteira. Quando a gente ocupou a fábrica de cultura do Capão Redondo, tinha uma nutricionista que foi lá ajudar a gente e conversar um pouco e tentar elaborar coisas para a gente comer mais saudáveis. Porque com a pressa de... A gente tem que limbar esse prédio de sete andares. A gente tem que pensar em uma atividade para amanhã, porque vai vir aprendiz aqui e não vai ter atividade. A gente sempre acabava comendo miojo ou macarrão com salsicha, que era todos os dias. E a Mari veio e ela começou a criar coisas. E eu falei, Mari, eu não como nada do que você está fazendo, nada. E foi a primeira vez que eu tive uma mulher individual. Foi a primeira vez que ela me olhou como uma pessoa, o que não existe dentro da escola. E ela começou a criar coisas que eu conseguia comer. Eu descobri que eu tenho um sério problema com textura de alimentos. Então, ela batia tudo, fazia uma sopa para mim. Ou, ah, eu não como batata doce. Ah, então eu vou fazer um pão de queijo de batata doce e você vai gostar. E eu gostava e era incrível. E, com isso, eu comecei a repensar as coisas dentro. E dentro da minha casa, dentro de mim. E, voltando num ponto que a Erika falou, o que a gente faz de efetivo, para esse não ficar só no papel, eu sinto que eu, mudando a minha alimentação, já é extremamente efetivo, já é uma revolução dentro de mim e dentro da minha comunidade. Porque isso não acontece. E, quando eu mudo o meu hábito, a minha mãe repensa nos hábitos dela. E a minha irmã repensa nos hábitos dela. E o meu pai repensa nos hábitos dele. E isso vai espalhando. Isso vai espalhando e vai tomando proporções que a gente não tem dimensão. Como chega nas pessoas. Porque muitas coisas aqui não chegam, né? Principalmente relacionado à alimentação, que é uma coisa que a gente fala tão pouco. E é uma coisa muito distante. Porque a gente vai ver uma receita na televisão e essa receita não é acessível para a gente, sabe? Então, é uma coisa que a gente vai começando a tomar dimensão. E a gente vai começando a ver que é fácil, que não é difícil e que não é caro. E isso foi uma luta dentro das escolas. A gente começou a se sensibilizar em relação a isso. A gente começou a pensar em cuidar uns com os outros dentro da própria ocupação. E, quando as aulas voltaram ao normal, a gente trouxeram essas demandas que a gente conquistou dentro das ocupações. Eu lembro que, em 2016, foi o período da merenda seca, né? Que era só bolacha e bolacha. E aí, na minha escola, tinha uma planilha e tinha a alimentação do dia. Que foi feita por uma nutricionista, não sei. E aí, cada dia tinha alguma coisa e do lado estava o valor calórico, o valor energético. Uma hora eu cheguei e falei, Tia, por que hoje está arroz, feijão, peixe, salada e eu estou comendo bolacha? E aí ela falou, eu só consigo preparar o que eles me mandam. Aí, tudo bem, eu voltei para a minha sala e, depois de uns cinco minutos, eu fui chamada para a diretoria. E a minha diretora olhou para mim e falou, Por que você está questionando? Por que você está questionando a merenda da escola? E eu falei, eu só queria entender porque estava escrito que a gente tem que comer uma coisa e a gente está comendo outra coisa. E aí ela começou a... E ela jogou vários papéis na mesa falando que a culpa não era da escola e que eu não deveria ficar fazendo esse tipo de questionamento dentro da escola porque isso podia causar uma revolução. Eu fiquei, uau, então é isso que eu quero. E continua causando revolução, não é? Com certeza. E, com tudo isso, eu descobri como uma comida conta história, como a gente consegue contar história através de pratos, através de alimento, como eu lembro da minha avó, como eu lembro da ocupação e como eu consigo compartilhar as minhas memórias com outras pessoas. Desde esse episódio, eu comecei a comer várias coisas e eu comecei a preparar para a minha família e comecei a preparar para os meus amigos. E cada coisa que eu preparava, eu lembrava. Lembrava que a Mari ensinou, lembrava da sopa de abóbora que a Veri me passou a receita. Começava a lembrar e começava a criar também. Eu começava a criar as coisas e... E cada alimento que eu comia, que eu como, é relacionado com uma pessoa, é relacionado com uma história, é relacionado com um ambiente. e, quando a gente compartilha tudo isso, a gente está contando história, a gente está rememorando uma coisa que a gente não faz e não sabe, e não presta atenção. Adorei! Dizer das memórias e dizer do que a gente lembra é lembrar da primeira palestra que a gente ouviu no primeiro dia. Acho que você tem spoiler do primeiro dia, hein? Estou achando do Atom. Eu vou transpor, porque a gente fala em economia criativa de uma outra forma, de uma maneira de resistência e de uma maneira de resistência de um outro jeito. Mas todo mundo vem falando em economia criativa e o que acontece falando em Trindade é muito mais criativo que a economia. Por favor, Thiago, conta um pouco para a gente do projeto da agência, da moeda que vocês criaram lá, que é uma moeda, um bitcoin muito louco. Enfim, fala dos seus projetos e do que você tem aprontado também, numa outra quebrada. Bom dia! Ih, mano, está faltando fruto! Bom dia! Ei, caramba! Nós gostamos assim, porra! Venhamos lá de longe do Capão. Bom dia! Bom dia! O bagulho é louco! Vou me apresentar com uma poesia do Solano Trindade. Esse clipe foi gravado pelo Neymato Grosso, essa música, em 1970, num momento muito difícil do nosso país. E faz ela mais ou menos assim, ó. Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer Se tem gente com fome, dai de comer Se tem gente com fome, dai de comer Se tem gente com fome, dai de comer Mas o freio de ar todo autoritário manda o trem calar. Solano Trindade Esse é o Solano Trindade, que fala, ele foi perseguido depois que ele fez essa poesia Tem gente com fome, na década de 70. E Primeira coisa, antes de a gente saber onde a gente queria chegar A gente foi pesquisar de onde a gente veio E a gente veio desse movimento A minha mãe participou dos clubes de mães E esse é o movimento contra a carestia Das comunidades eclesiais de base Dos clubes de mães Esse foi um movimento Que originou tudo o que a gente chama hoje de segurança alimentar As mães da periferia, junto com outras mães Se uniram e foram para a frente da Praça da Sé Lutar contra a carestia Que era o valor O valor da vida estava muito cara A comida muito cara Essas são fotos que a gente pesquisou Dentro da União Popular de Mulheres Que fica lá no Jardim Maria Sampaio No Campo Limpo E para a gente é um orgulho muito grande De fazer parte dessa ancestralidade Essa é a ancestralidade dos movimentos sociais Muito presentes ali na zona sul Na zona leste também Na zona norte E esse é o Capão Redondo 1950 1970 E para a gente Essa é a gênese da economia solidária Hoje todo mundo inventa um termo Para poder captar recursos Economia criativa Fintech Co-working Economia criativa Nós é isso aí Economia solidária Cada favela em pé É uma economia solidária Cada laje batida É uma economia solidária Se a minha mãe fosse pagar Todas as pessoas que bateram a laje na minha casa A gente não iria conseguir pagar Mas a feijoada que ela fez Já deixou todo mundo doido E nós bateu a laje E está de pé até hoje a nossa casa Isso é economia solidária E isso gera sentimento de pertencimento A gente abriu cada rua Lá na quebrada Tem um lugar que se chama Vila Fundão Vila Fundão Na letra dos Racionais Do Mano Brown Vila Fundão Mas está na subprefeitura Parque Veracruz Você chega lá e fala Quero saber onde é o Parque Veracruz E o Mano não é da quebrada não Então nós dá o nome E esse é o sentimento de pertencimento Porque foi a gente que abriu o saneamento básico Não foi governo Foi a gente que abriu as ruas Chegamos lá Na época dos Barracos de Pau Lá na Pedreira Essa é a minha mãe A tia Alice Da cozinha da tia Alice E ela é a nossa influencer Não tem os influencers? Minha mãe é uma influencer Minha avó, 94 anos Um cacto na frente do córrego Priajussara Faleceu ano passado Com 94 anos de idade A gente faz um rolê de vivência na quebrada A gente ia lá na casa dela tomar uma água E essa é a minha mãe Virou um cartaz Virou um cartaz que a gente faz a festa Festival Percurso Periferia Cultura Em rede solidária Elas são as influencers Elas que influenciaram todo um processo E eu também sou herdeiro Eu vou herdar delas Uma série de tecnologias sociais Que vem sendo desenvolvido desde a década de 60 E isso é a hereditariedade da luta Que está conectada com o sentimento de pertencimento Olha a minha esposa Fernanda E olha a minha filha Maria Flor Pode fazer, faz Que nasceu na casa Ângela A casa de parto humanizado Que minha filha nasceu no meu bairro Eu cortei o cordão umbilical da minha filha Acho que eu nem me recuperei ainda do parto Parece que eu levei um tapa na orelha e fica aquele... E foi um processo muito... O que a gente faz É o que a gente acredita E a gente acredita no parto humanizado Quem não conhece a casa Ângela Tem que conhecer E tem que contribuir com um trabalho maravilhoso Porque a gente ganhou a nossa filha pelo SUS Uma salva de palmas para o SUS Que está aí resistindo E se não fosse o SUS Nós não iam ter... Nós não iam ter condições de ter a nossa filha Humanizada do jeito que a gente teve E no cantinho ali, não menos importante O meu cachorro Que chama Marte Luther King E a irmã dele é Malala Você está bem de nome, Thiago Tem vários nomes de cachorro lá na quebrada E chegamos porque chegamos Ó, falaram que a gente era pobre Porque nós não tínhamos dinheiro Nós foi lá e inventou o nosso É, vou deixar para vocês Verem a nossa moeda O nosso dinheiro 70% 70% 70% Ouve bem 80% de 70% dos empréstimos feitos no Banco União Sampaio É para comprar comida Imagine você que vive na cidade mais rica da América Latina As pessoas na zona sul de São Paulo Acessa crédito para comprar comida Para comprar arroz e feijão Vamos agir na causa E começamos a articular produtores na zona sul de São Paulo E quando o carinha lá pensou em fazer a farinata A gente foi e veio com o alimento orgânico vendido na quebrada Armazém organicamente Hoje a minha filha tem possibilidade de comer orgânico na periferia E não é só a minha filha É todos os filhos de todos os favelados da quebrada Hoje nós vendemos um pé de alface lá a 3 conto E eu vou falar para vocês Não é fácil Olha lá a abóbora do tamanho do Fidel Fidel Marte é o nome dele Esse é o Rafael A Ruana E essa é a minha mãe que virou um logo Olha lá, virou um logo Cozinha da Tia Nisse E todo o nosso trabalho está integrado isso aí Geração de renda Combater os desertos alimentares Porque diferente de Pinheiros Diferente da Oscar Freire Na favela Tem que andar para caramba Para encontrar um alimento in natura É bem diferente dessa região que a gente está aqui Você vai ali Tem um hortifruti Tem um pão de azúcar Tem isso Tem um mambo Tem tudo Mercadão de Pinheiros Lá não tem não, mano Quando tem um sacolão Dá cinco meses e está falido E o campo limpo Da década de 70 É bem diferente do campo limpo de hoje Porque hoje a gente tem pessoas que passam fome E pessoas que vivem da obesidade São mais de dez fast foods no campo limpo É dentro do shopping Atrás do shopping Na frente do shopping São mais de dez fast foods no campo limpo Quem não tinha comida ontem Hoje tem grana E vai para esses espaços E o que a gente está fazendo na nossa quebrada É criar uma cultura do consumo Todo mundo não quer ajudar na hora de criar cultura de consumo Só quer chegar na hora que o negócio está pronto É o que acontece com os empreendedores sociais Os empreendedores sociais Têm um corte de classe social, raça e gênero na hora de empreender Quando você vai empreender lá no Capão É bem diferente de você empreender no Impact Hub E empreender no Cívico O bagulho é louco E para manter esses empreendimentos de pé É dinheiro nosso A gente tira do nosso bolso Para fazer isso aí acontecer Orgânicos mais barato da periferia E pelo WhatsApp Até delivery nós estamos tendo Olha lá Tiago, acho que é importante a gente pontuar E também para dinamizar o tempo Eu sei que você está empolgado para caçar tudo Só para falar Essa aí é a minha mãe Lá no Festival Percurso Fazendo Enroladinho de capuchinha com orapronobis E a Bel Bel Coelho Foi lá cozinhar junto com a gente São poucos os chefes que doam metade do seu tempo Para chegar lá na quebrada Um almoço que a Bel Coelho fez na nossa casa A gente conseguiu pagar um aluguel de 5 mil reais Isso é bacana Isso é importante falar Até o lute do Carlos Pizza foi lá O Edson E essa foto É minha mãe Sendo abraçada por uma pessoa Todos os dias a minha mãe é abraçada E eu vou terminar com essa foto da minha mãe sendo abraçada Porque em 2011 O meu irmão levou 11 tiros da polícia militar Sabe o que meu irmão estava fazendo? Uma saída de banco Ele foi roubar E a polícia deu 11 tiros nele E a minha mãe está aí sendo abraçada Ela ganhou mais filhos E quando eu vi minha mãe chorando no caixão do meu irmão Eu falei Mãe, a senhora só vai chorar de alegria Firmeza? Vou parar por aqui Daqui a pouco nós voltamos arrebentando A proposta de todo diálogo é a gente ser convidado Ou se convidar para sair de um lugar comum que é o nosso O outro não é um lugar comum O outro é uma incerteza E eu acho que é importante a gente conhecer duas realidades Que aparentemente são tão avessas à realidade que a gente vê tanto na TV Por outro lado, eu vejo muitos chefes de cozinha arrecassarem as mangas Você citou o Bell, a gente viu ali outros exemplos Tem outro do meu lado esquerdo, para vocês direito, para quem está vendo em casa É importante essa convivência com essa diversidade com pessoas tão diversas A Ariane disse isso, o Juarez, de certa forma, o Thiago acabou de dizer Da importância do abraço dos acolhimentos Queria que a Bela agora contasse um pouco do que vem fazendo nas escolas Enfim, o que vem modificando também Eu acho que é importante, eu acho que vou falar um pouco sobre essa questão estrutural da má alimentação Como a desigualdade social impacta tanto na alimentação de cada indivíduo na nossa sociedade Porque eu acredito muito Eu sempre falo da questão de comer ser um ato político Que a alimentação é uma ferramenta de transformação Que a gente consegue transformar o mundo à nossa volta Através das escolhas que a gente faz na nossa alimentação Mas, quando a gente fala isso, é importante entender que não são todas as pessoas que podem escolher o que comer A gente tem exemplos aqui A Ariane mesmo não tinha como escolher Só tinha três opções Arroz, feijão e carne Então, é importante Eu acho que luto bastante para que a gente consiga fazer com que a oportunidade de escolha Chegue a todas as pessoas do Brasil Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer enquanto elite Isso eu falo por mim Eu acho que a gente precisa entender a nossa responsabilidade social em relação à diversidade Em relação à desigualdade social Em relação à má alimentação estrutural Eu, como uma pessoa privilegiada que tive uma infância muito diferente da Ariane, por exemplo Diferente da do Thiago Por uma questão de estrutura da sociedade Eu me sinto responsável em consumir, por exemplo, alimentos orgânicos Em consumir uma alimentação mais saudável Para fazer com que isso, ao longo do tempo, vire acessível a todos Então, eu acho que, enquanto elite Eu acho que é muito importante a gente reconhecer a nossa responsabilidade social nisso A gente não pode... Eu ouço muitas pessoas falando Mas comer saudável é caro? A resposta é ambígua Acho que é sim e não Depende de onde você está Depende da comunidade na qual você vive Depende do seu ativismo também Porque, se não fosse o Thiago Talvez a filha dele não tivesse Por causa dessa estrutura da sociedade Não teria acesso a um alimento orgânico E você, pelo seu ativismo, pela sua vontade Conseguiu fazer com que isso fosse possível na vida dela Então, eu acho que é muito importante Todas as pessoas que são privilegiadas Assumirem a sua responsabilidade social E comprar alimentos saudáveis E fomentar a economia local Comprar alimentos agroecológicos E, obviamente, tem o papel do poder público nisso Muito forte, muito grande Que deveria estar ajudando muito mais O PNAE é um exemplo bacana Nesse sentido de que, pelo menos, 30% da merenda escolar Tem que ser oriunda de agricultores familiares, agroecológicos etc. Mas o incentivo precisa aumentar A gente precisa de muitas políticas públicas A mais do que existe hoje Mas eu acho que, como indivíduo É uma coisa que sinto muita falta Da classe média, da classe alta brasileira A gente se esquiva muito da nossa responsabilidade social Então, assim, é muito importante que a gente entenda O nosso papel de privilégio O nosso... Não papel, mas, enfim O nosso lugar de privilégio na sociedade E é o que eu falo A diversidade está em tudo Eu falo assim, a pessoa precisa entender isso Porque, do mesmo jeito que um homem branco privilegiado Vai contratar um negro para a sua empresa Ou uma trans A gente precisa entender o nosso privilégio Em relação à alimentação também Então, assim, eu acho que essa é uma forma De a gente combater essa desigualdade social alimentar Que vem assombrando a nossa sociedade há muito tempo O Brasil, há pouco, voltou para o mapa da fome Depois de alguns anos que já tinha saído A gente está, enfim, degringolando Mas eu fico feliz que pessoas Como todos os presentes aqui Têm feito, como eles têm feito Usado o seu papel na sociedade Para fazer com que a alimentação saudável chegue a todo mundo Então, eu acho que é... E, claro, todo mundo deve fazer o que pode O que é possível para ele Eu, por exemplo, trabalho com comunicação Então, foi o que você comentou Trabalho com comunicação E eu tento usar esse espaço que eu tenho Para falar de assuntos que vão muito além da alimentação Porque as pessoas talvez não reconheçam que está inserido na alimentação Então, eu tento diversificar a forma como as pessoas se alimentam A maneira de consumo Fazer com que elas entendam que existem muito mais comidas Do que, enfim, cenoura, abobrinha, arroz, feijão, carne Acho que a gente precisa diversificar a nossa alimentação O Brasil é o país mais rico em biodiversidade A gente vai no mercado É tipo um dos mercados mais pobres em biodiversidade que tem Dependendo do mercado Se alguém for, por exemplo, no mercado de pinheiros No estande do Atá Isso é uma exceção Mas são mercados... Sei lá, não sei a GESP É sempre a mesma coisa Sempre tudo igual Então, a gente precisa diversificar a nossa alimentação Fazer com que... Porque isso também é uma forma da gente Baratear o custo da nossa alimentação E, claro, evitar o desperdício Olhar o alimento de uma maneira diferente Como eu disse antes Eu agora, no programa, tenho falado muito sobre isso O que eu chamo de um alimento novo Mas que todo mundo já conhece São, por exemplo, a casca do melão A casca da melancia O caroço do mamão O caroço da jaca Todo mundo conhece, mas talvez não saiba o que pode comer Então, talvez, uma pessoa que tenha um acesso mais restrito Um acesso financeiro mais restrito ao alimento Consegue aproveitá-lo de uma maneira mais econômica Ao invés de você Você vai numa feira e compra um melão Você vai pagar, vamos supor, você paga 5 reais no melão Se você joga a casca fora 30% da casca 50% do peso da casca do melão É casca 50% do melão é casca Então, você está jogando no lixo 2,50 reais Então, isso já Talvez uma pessoa que tem um orçamento muito apertado Faça a diferença Então, acho que é isso Acho que a gente não pode tirar nossa responsabilidade Como indivíduo que pertence a uma classe privilegiada De reconhecer esse lugar E comprar alimentos responsáveis Alimentos sustentáveis, alimentos orgânicos Fazer esse consumo Fazer do ato de consumir, do ato de cozinhar Um ato político E, ao mesmo tempo, educação Acho que educação nas escolas Educação em casa, educação contra o desperdício Faz também ajuda a nivelar a alimentação para a população Acho que é importante pontuar agora Quão importante é o papel do poder público Economicamente falando Nas transformações das nossas decisões E do nosso poder de escolha O que a gente pode fazer, Juarez? O que a gente já tem feito? No final do ano passado, por exemplo Tinha uma versão online Prevista, lançada foi, do programa Como está isso? E o que a gente tem feito em termos de cadeia Em termos de rede Para que o poder público nos ajude, nos auxilie? Quantas falas lindas a gente está vendo Quantas provocações Essa riqueza do Brasil Que contrasta com essas carências do Brasil Nos movem a pensar muito sobre isso A Bela estava falando sobre educação e reeducação E eu estava me lembrando um dia Que eu estava discutindo com professores E a gente falando sobre a relação entre educação alimentar e nutricional Entre a educação em si Entre cultura alimentar e gastronomia E alguém disse Gente, o que é cultura? A gente começou a discutir isso E por fim a gente disse assim Gente, cultura é tudo A gente achou bacana Porque ontem a gente estava discutindo sobre currículo Currículo escolar E alguém disse O currículo é tudo Tudo que acontece dentro da escola é currículo A gente achou bacana que a gente tem o tudo no currículo E o tudo na educação E quando a gente olha para a cultura alimentar A gente pensa que essa cultura é dinâmica E que a gastronomia está intimamente ligada A transformação A transformação do alimento A transformação social O cru e o cozido Enfim E a educação é transformação Nós temos um outro vídeo de um projeto nosso Em que tem uma professora da Bahia Que fala Falando sobre horta escolar pedagógica E ela dizendo Ela vendo a transformação no aluno Ela dizendo como ela se sentia satisfeita Porque se não há transformação Não há trabalho pedagógico efetivamente desenvolvido Quando eu olho para a alimentação escolar Nós temos um programa que começou a funcionar Como programa em 55 Mas a gente começou a distribuir alimentos na década de 30 E era excedente alimentar dos Estados Unidos Era leite em pó chegando aqui para ser distribuído E para ser distribuído em cidades onde havia fome Então o olhar da alimentação escolar Como algo assistencialista E para combater a desnutrição E pouco a pouco a gente vem evoluindo com isso A partir da década de 90 A gente descentraliza o programa para os municípios E só em 2009 Com o programa tendo 54 anos A gente passa a ter uma lei de alimentação escolar E essa lei vem trazer Um dos marcos importantes dessa lei Além, por exemplo, da compra mínima da agricultura familiar É pautar a educação alimentar e nutricional Como um eixo tão importante da alimentação escolar Como é a oferta Então a gente colocou as duas coisas no mesmo patamar E isso é muito recente Por isso que os resultados que a gente está colhendo Ainda são recentes Para um país do tamanho do nosso Quando a gente fala em torno de 160 mil escolas públicas De quase 2 milhões de professores em escola pública A gente precisa de fato De um movimento como esse e como outros Para conseguir impactar essa realidade Porque é uma realidade muito grande, muito diversa E aí eu queria trazer um pouquinho das coisas que a gente tem feito Primeiro, no campo da oferta A gente não pode, logicamente, subestimar o papel da oferta na educação A gente ofereceu uma alimentação saudável E foi o Cariano que trouxe isso É difícil eu pensar sobre como eu deveria comer Como comer melhor Quando o meu referencial de oferta é um referencial extremamente limitado Quando a minha condição de acesso, como a Bela está colocando, é muito limitada Betinho já dizia que quem tem fome tem pressa Então, isso é significativo A gente tem um dos materiais que a gente tem disponível na internet E que vocês podem acessar É resultado de um concurso de boas práticas de compra da agricultura familiar E esse eu acho que é um ponto crucial Para a gente pensar em educação alimentar e nutricional A gente precisa entender que a compra da agricultura familiar Ela é um diferencial monstruoso na alimentação escolar No Estado, quando o Estado diz Eu não quero simplesmente comprar o mais barato Que é o que a gente faz com todo o processo licitatório Eu entendo que a minha responsabilidade como Estado Promover o desenvolvimento social e local A partir de onde eu compro e de quem eu compro E isso significa que eu preciso aproximar o agricultor da escola Ou aproximar a escola do agricultor A gente tem municípios que, ao invés de fazer a compra na própria prefeitura Transferem o recurso ou parte do recurso para a escola E a própria escola compra E aí a gente consegue fazer uma compra mais local Dentro da local ainda Porque o nosso sonho era que a gente conseguisse Que cada escola fosse abastecida com os gêneros produzidos Pelos agricultores que moram no entorno dessa escola Então a gente precisa caminhar para isso E isso, logicamente, envolve uma transformação de parte do Estado Mas envolve também uma transformação de parte do agricultor Quando a gente fala de compra da agricultura familiar Quando a lei saiu em 2009 A gente viajou pelo Brasil organizando encontros Do agricultor familiar com as prefeituras Então a gente fazia, por exemplo, nas regiões metropolitanas Ou não Eu fui em Carinhanha, no oeste da Bahia 18 horas em Salvador E a gente reuniu 600 agricultores no auditório durante dois dias Com os prefeitos da região Para que eles se organizassem Porque nós temos municípios, regiões de monocultura Dentro da própria agricultura familiar Logicamente impactada pelo sistema Então o município que só produzia mamão E que colhia mamão verde para ir para o SEASA E daí a gente conseguia então Que a alimentação escolar não só comprasse Mas que ela demandasse do agricultor Que ele diversificasse a produção Que ele retomasse as suas raízes Que ele retomasse a produção daquilo que tem sentido E significado para aquela comunidade Para poder abastecer a escola Então é bacana a gente pensar isso A gente tem documentos teóricos Sobre educação alimentar e nutricional Esse é um documento interministerial Publicado em 2012 Discutindo o que é educação alimentar e nutricional Esse é um caderno mais recente Produzido junto com a Universidade Federal do Ceará Falando sobre a prática Mas trazendo também Teoria para a educação alimentar e nutricional A gente entende que a educação alimentar e nutricional É um campo de prática Mas também é um campo de saberes A gente precisa produzir e amadurecer as teorias sobre isso Para a gente entender como melhor fazer isso Esses materiais são super bacanas Mas acho que mais bacana que saber que eles existem É ter acesso a eles Como a gente tem acesso a essas materiais Com a Alma Anual, por exemplo Porque daí a gente parte para a prática E tem acesso a isso E eu vou aproveitar, não te interrompendo Mas já conduzindo para uma pergunta que eu direciono para todos Você disse que o papel do agricultor Que precisa ser reafirmado A gente tem o papel do educador Que a gente já discutiu aqui Da sociedade que é muito importante Dos comunicadores, Bela trouxe Traria em sequência Como que a gente muda isso de forma efetiva? Porque você logo no começo da fala Lembrou a gente de que não é todo município Que tem acesso a uma alimentação de qualidade Como educar as pessoas de uma forma efetiva E aí eu queria que vocês todos contribuíssem Dizendo o que acham dos papéis das merendeiras Do professor E aí minha culpa Do comunicador Porque muita coisa que a gente discute A imprensa não diz Quem quiser Eu acho que vou abrir Se o Juarez quiser continuar Mas eu queria a contribuição de todos agora Porque tem papéis diversos E sinta-se à vontade Posso fechar e daí já respondendo a sua pergunta? Eu estou impressionado com a nossa sintonia Que eu peguei para falar de merendeiras A gente combinou ali atrás, não foi? Tudo planejado Muitos municípios fazem concursos de receitas com merendeiras E esse concurso parece uma coisa simples Mas ele tem um papel fundamental Porque ele valoriza a merendeira Que por vezes não é reconhecida pela escola como educadora Ele valoriza a prática culinária Como uma prática emancipatória do sujeito E ele permite essa articulação dos diferentes saberes Quando a gente provoca isso A gente viu aqui a relação lá dos chefes de cozinha na comunidade E é bacana isso A gente teve dois anos Concurso nacional de receitas de merendeiras Que geraram publicações Todos esses materiais estão disponíveis no site do FNDE Aquele site que está lá no final do vídeo Se você colocar no Google Pinaio Você vai chegar lá nele E eu já fiz Ontem, anteontem Já estive aqui carimpando apoios Pedindo apoio Convidando ao Alex Transmitindo, na verdade Um convite da nossa coordenação ao Alex e à Bela Para participarem desse trabalho que a gente tem feito A gente tem feito concurso com merendeira E ano passado a gente fez um piloto De um reality show com as merendeiras finalistas E é bacana a gente perceber isso E esse é um espaço onde a gente tem um potencial de participação De chefes, de restauranteiros, de cozinheiros De estudantes de gastronomia, de escolas de gastronomia Até para a gente qualificar Isso é um dos entraves que a gente tem na compra da agricultura familiar É quando, por exemplo, uma nutricionista compra mandioca E ela tem uma merendeira que nunca preparou uma mandioca na vida Porque essa merendeira passou em um concurso público Que não exigiu dela habilidades culinárias E esse é um ponto para pensar E a gente tem jornadas Jornadas Jornada de educação alimentar e nutricional Que é uma coisa mais sistemática Embora a gente reconheça e valorize e estimule a autonomia da escola Até respeitando a autonomia do professor em sala de aula A gente tem provocado com eixos Então a gente lança todo ano uma jornada Com eixos temáticos Então alimentos regionais A introdução alimentar Que a Bela estava falando da importância da introdução alimentar Foi um eixo temático no ano passado A participação da família na escola e na alimentação Foi um eixo temático no ano passado Eu vou convidar as famílias para participarem da discussão Porque o poder público é importante Mas a gente tem outras esferas para trazer E aí convido o Thiago e a Ariane e Bela Para se posicionarem também em relação a esses papéis Você abriu o abraço Vamos ver o que vem Então eu acredito que a gente Nesse momento em que nosso país está passando A gente precisa fortalecer uma rede de proteção Para quem está fazendo de fato no olho do furacão A gente precisa se fortalecer Acho que a gente tem que pegar o busão Colar lá na Brasilândia Colar lá no Capão Redondo Sair um pouco da índice de preguiça social Que a Regina Cazé fala muito E a gente poder se conectar com as coisas que estão acontecendo A gente precisa fortalecer uma rede de proteção Para quem está fazendo as coisas no olho do furacão Hoje quem financia as nossas ações somos nós mesmos Vendendo nhoque de mandioca Vendendo feijoada vegetariana Entendeu? É assim É mó corre, é mó trampo A gente precisa Muitas vezes tira dinheiro do bolso Para colocar no empreendimento Então a gente precisa nesse momento que o nosso país está passando Onde várias secretarias não existem mais Diversos ministérios não existem mais A gente precisa agora de um apoio individual Se conectando ao coletivo Muito o Cabela falou mesmo A gente precisa Fortalecer Chegar na favela Chegar em empreendimentos que estão Lá na Maré, favela orgânica Vários empreendimentos É só a gente sair um pouco dessa preguiça Pesquisar e pegar o busão Mais Capão no seu Waze Mais Brasilândia no seu Waze Essa é a minha campanha E que a gente possa se conectar Com pessoas maravilhosas que estão fazendo Eu fui muito Eu até hoje vou no Projeto Arrastão Marco almoço lá 11 horas Porque eu faço uma hora de reunião E almoço lá Porque a comida lá é mó boa E as merendeiras lá Os filhos estudam no Projeto Arrastão E isso é bacana Porque está fazendo uma comida para o seu filho Então essa relação A gente viveu Eu na escola só ia para comer Nem ia para estudar mesmo Então Ia para comer e ficava olhando a rua lá fora Doido para sair E então A gente A única afetividade que a gente tem Dentro do nosso Da Via Cruzes Educacional Porque não é Vera Cruz não Não é Dante não O bagulho é louco Nós puxar uma escola É puxar cadeia Fala que nem gíria de cadeia Você puxa escola Eu puxei um Kennedy ali Mesma gíria Porque as escolas sim Hoje são umas prisões Muros gigantescos Você vê uma foto de uma escola Não tem convite nenhum Para... Não é que nem escola que tem Cozinha maker Cooking O bagulho é louco lá na quebrada Então a gente precisa se conectar Com projetos como esse Que estão Levando alimentação Para as pessoas de qualidade A gente precisa fortalecer Essa rede de proteção Com os povos de terreiro Com os índios guaranis Fiquei muito feliz A Dirá estava aqui ontem A Dirá é parcerona A gente sempre fortalece Colocando o coral guarani Nas nossas ações Pagando o cachê quatro contos Porque o governo Demarca a terra Mas ele não dá fio Para você ligar Luz na casa Ele não te dá portão Para você fechar a aldeia Por que tem que fechar a aldeia? Você vai lá na aldeia Calipiti Tem marca de bala lá Então a gente precisa se conectar Com os povos de terreiro Com os povos da periferia E com os povos da periferia Porque quando um jovem Está comigo lá gerando renda Trabalhando Se alimentando bem É menos um jovem Que vem aqui na Zona Oeste Tirar o seu sossego Roubar a sua bolsa Roubar o seu carro A partir de hoje A gente precisa pensar De maneira holística Sair um pouco do livro Do holístico E pensar O problema do jovem Lá no Capão Redondo Também é meu O problema do jovem Lá na Brasilândia Também é meu E a gente está lá Operando Trazendo o jovem Para o nosso lado Porque lá só tem o crime E é foda Você disputar o jovem Com o crime Lá não tem Unibis Cultural Lá não tem Sesc Pinheiros Mais ou menos Hoje chegou O Sesc Campo Limpo Lá que é parceiro Então a gente precisa Se conectar com isso Vamos ficar aí Daqui a pouco a gente Troca aí depois Vamos dinamizar Eu acho que a Ariane Sentiu também Em relação ao tempo Em que esteve Nas ocupações Essa outra realidade Da periferia Foi sentida De uma outra forma E aí a pergunta que eu te faço Para amarrar com o que já foi postulado Você assiste Bella E a gente já conduzindo Para um final de discussão E tentando arrumar um fecho Para ela O que você vê na TV Corresponde à realidade que você vive? A TV te educa a comer melhor? Ou a merendeira e a nutricionista Que estavam dentro da escola Na situação adversa Te educaram mais do que a própria TV Com certeza Com toda a certeza do mundo A gente liga a televisão E são propagandas de fast food E de manhã a Ana Maria Braga Mostrando uma receita difícil Sabe? São polos completamente diferentes E são discursos que não se complementam Eles confundem a gente Eles falam para a gente fazer uma coisa Mas mostra para a gente que a gente está errado Então é muito complicado E eu queria voltar no lugar Que a gente falou sobre merenda Que eu tenho uma história Que acho que engloba muita coisa Eu, por um ano da minha vida Eu estudei a noite Na escola do Helio Zé Berlino Que é a escola que eu estudei a vida inteira E a merenda à noite Ela é servida 15 minutos antes Na entrada dos estudantes E não tinha merenda na hora do intervalo Isso é muito preocupante Porque, por exemplo Eu estudava à noite Porque eu trabalhava Trabalhava à tarde E chegava na segunda aula Eu passava o tempo da escola inteira Sem comer nada Sem comer nada Tudo isso para mandar A tia da merenda embora antes Para cortar gastos E eles não pensavam Nos estudantes que estão no trabalho Não pensavam nos estudantes Que vão para a escola Porque lá onde eles comem É uma demanda muito grande isso E logo em toda escola Tem a cantina que lucra com salgados E é muito mais É um status dentro da escola Você não comer a merenda O status dentro da escola É você comer na cantina Comprar aquele lanche O suco E é muito doido isso Porque a gente mexe com Com uma hierarquia Onde é todo mundo fodido Dentro de um lugar fodido Então a gente está A gente está se incentivando Além de dentro das salas de aula A gente disputar A gente disputa fora dela A gente disputa alimentação A gente disputa lugares E isso é muito doido Porque não é só na escola Que isso acontece E eu falo Eu venci o índice De evasão escolar Que eu acabei de sair Do ensino médio E vou agora Para uma universidade pública Se Deus quiser Ser a primeira da minha família Em que é uma universidade pública E como que eu vou lidar com isso também? Porque na universidade pública Pelo menos aqui eu vou Não tem bandejão, sabe? Ou você come a comida Que é muito mais caro Que um lanche Então eu vou ter que lidar Com isso de novo, sabe? Isso não é pensado Isso não é pensado Para mim Isso não é pensado Para quem está do meu lado Isso é muito complicado E voltando Que eu me perdi Eu ia contar a história De quando eu estudava à noite A merendeira da noite A merendeira da noite Ela pediu Depois todo mundo comeu Ela pediu Para levar uma marmita Para a casa dela Da comida que tinha sobrado Porque Voltando a falar de desperdício É muito desperdício Nas escolas públicas A gente vê Panelas inteiras Gigantes sendo jogadas fora No lixo E essa comida Podia alimentar Grande parte da população Do bairro E essa merendeira Que pediu para fazer A marmita dela Ela foi demitida Não existe escuta Não existe sensibilidade E não existe otimização Do que é produzido E do que é feito Dentro das escolas A escola não é para o bairro Porque se fosse Isso não ia acontecer Porque se fosse Não ia só gente da escola comer Porque sobra muita comida Dentro das escolas públicas Sobra muita comida Dentro das escolas E essa comida Não é otimizada Essa comida é desperdiçada E... Acho que Bela Podia complementar E a gente já caminhar Para a discussão final É complicado, né? Porque educação é um tema Que rende E a gente entende Ou deveria entender Eu tenho alunos Talvez alguns Estejam me assistindo Alguns estejam por aí Não sei Mas gastronomia É um lugar multidisciplinar Às vezes é inter Às vezes é trans Mas é multidisciplinar A gente não deveria olhar Para gastronomia Como uma escola gourmet Como um grande chefe de cozinha Fazendo comida É mais interessante Talvez entender Que a selga Faz mais sentido Para um grande chefe E a restrição Faz mais sentido A criatividade Do que menus Maravilhosos Andoni falou isso Na fala dele Bela fala isso aqui A gente está falando disso Como que a gastronomia Ensina tanta gente A educar A gente a comer direito? Pergunta para todos Acho que A gente podia Bela fechar O pensamento dela E depois cada um dizer Para a gente Trazer essa contribuição efetiva Para o que educar De forma alimentar Eu acho que eu volto Ao primeiro ponto Que eu coloquei De que a gastronomia É uma ciência holística Eu acho que O que a Ariane falou Falta realmente diálogo Entre todos esses Principalmente acho que No setor público Como é que você tem Uma panela de arroz E joga isso fora Sendo que tem gente Passando fome ali do lado Então falta diálogo Falta comunicação Falta... Acho que a gente vive Num país também Muito burocrático Mas a gente precisa Ultrapassar essa barreira Isso não pode ser Uma desculpa Para falar Não posso porque Enfim Vigilância sanitária Vai bater aqui E a gente precisa mudar Muita coisa Então Eu acho que A gastronomia É uma É uma grande Grande ferramenta O que eu tento utilizar Como eu já falei também O espaço do meu programa Para fazer com que As pessoas entendam O poder Da comida Na nossa vida O poder de transformação Da comida Na nossa vida Eu acho que Comida cria empatia Ontem mesmo Eu estava falando Para um público grande Sobre a causa indígena Que eu me aproximei muito Ao longo dos últimos anos A primeira vez Que eu fui a uma comunidade indígena Foi com o Alex Inclusive Agradeço muito ele Pelo convite Porque foi muito importante Para o meu trabalho Então Eu acho que assim Eu acho que Hoje Acho que uma das coisas mais importantes É a gente criar empatia A gente está numa situação Muito polarizada Uma situação A sociedade está muito polarizada Acho que uma das coisas mais importantes É a empatia E eu estava falando Exatamente sobre isso Assim Pensa que Na próxima vez Que você estiver comendo Um milho assado Que a Gerá Tem milhos incríveis Ela coleta sementes criolas Assim que você fica Olhando aqueles milhos Todas as cores possíveis Você fala Uau! Por que a gente só tem um milho Amarelo no mercado? Enfim Então A próxima vez Que você comer Um milho A próxima vez Que você tomar Uma tigela de açaí A próxima vez Que você for fazer Sua tapioquinha Sem glúten No café da manhã Pensa que se não fossem Os povos tradicionais As comunidades indígenas Ribeirinhas Quilombolas Você não estaria saboreando Essas delícias Porque são saberes tradicionais Tecnologias tradicionais Que vêm sendo Propagadas ao longo dos anos E a gente esquece isso Então assim Se você não tem Não se sente conectado A causa indígena Só pensa nisso Lembra Lembra A próxima vez Que comer açaí Que se não fossem eles Você não estaria saboreando isso Então acho que Gastronomia Engloba tudo isso Tudo assim A gente Todo mundo come E come Pelo menos Três vezes por dia Então acho que É uma ferramenta Muito poderosa De transformação Porque se você fazer Com que a pessoa Tenha consciência Todo momento Que ela for comer For escolher um alimento For comprar um alimento Ela pensar na sua Na sua responsabilidade social Na sua responsabilidade Ambiental Com aquele alimento Com aquela escolha A gente estaria Mudando o mundo Assim Muito, muito rápido Se ela pensasse Poxa Eu posso diminuir O meu consumo de carne Porque eu Na minha Dieta A carne É muito presente E eu não posso falar Por todos Talvez a Ariane Tenha uma carência De carne Talvez Outra pessoa Coma muito mais carne Então eu acho que É importante a pessoa Ter consciência Daquilo que ela está comendo Da quantidade que ela está comendo De como ela está comendo Aquele alimento Tudo isso Faz parte Da educação alimentar Da gastronomia E como isso Pode realmente Mudar A vida De muitas pessoas Eu acho que Só queria fechar Enfatizando isso mesmo Assim A gente não pode Escapar Da nossa Responsabilidade A gente precisa entender Sim os impactos Das nossas escolhas Alimentares Então Toda vez que a gente For comprar um alimento Que a gente for Comer alguma coisa Que a gente se pergunte De onde vem Como é feito Quem fez Tem veneno Não tem veneno Envenenou a terra Não envenenou Derrubou uma árvore Não derrubou Matou um índio Não matou A gente tem que fazer Essas perguntas Para que as nossas escolhas Reflitam uma ação positiva No mundo Então acho que Esse é o papel da gastronomia Acho Juarez e Thiago Acho que Gostaria talvez Que Juarez complementasse Thiago Você fecha Que você é o cara Que fecha Eu tenho certeza Que você é o cara Que vai fechar A voz do povo É isso Eu vou me permitir Nesse momento Pedir licença Para combinar O raciocínio Sobre gastronomia Com o raciocínio Sobre hortecolar Porque Eu acho que São duas coisas Que podem Deveriam ser linkadas E tem um potencial Tremendo dentro da escola Quando o Thiago Traz essa fala Da escola Que não atrai A Ariane também Traz um pouco isso Na fala dela E a gente sabe Para muitos de nós A escola É um espaço de amor Para outros A escola não é esse espaço de amor Foucault, vigiária e puni É É importante a gente perceber Que a gastronomia Ela não só tem Um potencial De instrumentalizar E de Conduzir De sensibilizar Para a educação alimentar E nutricional Como elas têm O potencial De sensibilizar De dinamizar O próprio currículo escolar Quando A gente tem vários estudos Que falam disso Do potencial Da prática culinária Da oficina culinária Para o ensino de português De matemática De ciência de geografia E a hortecolar Permite esse mesmo trabalho E é É bacana A gente A gente perceber isso Acho que fiz uma colinha aqui Para não me perder E É bacana a gente perceber Esse potencial De que essa relação Ela é para crescer Num espiral Uma coisa ajudando a outra A outra ajudando a uma E assim Isso pode Gerar frutos E A outra coisa Que eu queria aproveitar E chamar a atenção É A gente tem um conselho De alimentação escolar Cada município tem o seu E esse é um outro espaço Que a gente pode E deve exercer Nossa influência Tentando participar Dos conselhos De alimentação escolar E denunciando Essas irregularidades Essas coisas Que a gente não se conforma Mesmo aquelas Que estão na base legal Como diz a Bela E a gente precisa provocar Porque a legislação Também precisa amadurecer E a gente pode denunciar Você pode denunciar No Ministério Público Federal No Ministério Público da União Você pode denunciar No Conselho de Alimentação Escolar Você pode denunciar Na ouvidoria do FNDE E a gente Logicamente Para um país desse tamanho A gente tem dificuldade De fazer monitoramento Enquanto Ministério da Educação De tudo Como precisaria ser feito E a gente prioriza as denúncias Então, tragam isso Exerçam essa participação social No que puderem se dedicar A provocação Que o Tiago está fazendo Coloquem o capão no Waze Coloquem o capão no Waze E cheguem mais perto E... Esqueci a última coisa que eu ia colocar Acho que é isso Acho que era isso Participem então Obrigado Agradeço imensamente Ficou o convite então Para a gente participar É isso Cobrar e participar Ouve bem Lembrei a última coisa É isso Aproveitem e deem visibilidade Deem visibilidade Às boas práticas A gente precisa denunciar As práticas inadequadas Incorretas Ilegais E a gente precisa dar visibilidade Às práticas positivas E encher as nossas redes sociais De práticas positivas Que possam inspirar os outros Era isso Obrigado Vamos lá, Thiago Então, eu vejo que comida A gastronomia Que tem esse nome Mas tipo, comida A cozinha, ela é cura Eu vejo isso muito na vivência da minha mãe Assim, de... A ferida que a sociedade abriu no coração da minha mãe Nunca vai se curar Nunca vai se fechar essa ferida Mas a comida A gastronomia Todos os encontros que a gente fez Ela vem num processo de cura da minha mãe E a comida, ela é cura Quando você... Eu lembro que aqui no Largo da Batata Antes do processo de virar o Largo... Hipster, batata, né? Antes, o Largo da Batata Ele tinha muito negócio de cura De ervas medicinais Você ia lá, você andava Nossa, o cheiro maravilhoso Hoje você não tem mais aquele cheiro No Largo da Batata Então, eu ficava conversando com as tiazinhas Elas falavam Ah, você tem isso Você toma isso Enfim, muito louco esse processo Eu vejo muito ligado a cura A comida é cura A cura da conversa A cura do nosso Brasil Nesse momento Que a gente possa se sentar junto numa mesa E trocar ideia Sobre o que um... Sem ofensas Sobre o que um gosta O que o outro não gosta E a gente seguir O bagulho é tão louco E é tão cura Que... É... Em maio A gente vai realizar um sonho De São Paulo Só tem esse lado da ponte Você não tem o Edson Leite Você não tem a Tia Nisse Lá no radar Da gastronomia de São Paulo Parece que é só aqui E a gente tem da visibilidade Para as coisas que estão acontecendo lá E em maio eu convido todo mundo Os convites estão comigo já Que é um jantar beneficiente Lógico, né? Que o bagulho é louco Nós vem empreendedorismo e tudo E vamos fazer o bagulho ficar louco E quando eu vejo a minha caminhada Uma caminhada breve Eu tenho 30 anos Eu me inspiro muito Numa frase do Sérgio Vaz Que ele fala assim Criador da Cooperifa Que... Não confunda a luta com briga Que a briga tem hora para acabar Mas a luta é por uma vida inteira Por isso que a gente está aqui Por isso que todos vocês estão aqui Obrigado pelo convite De a gente fazer esse exercício Do trânsito social A gente sempre vem mais para cá A gente precisa de vocês mais lá Beleza? Estamos juntos Uhul! O bagulho é louco! A gente construiu aqui uma teia de diálogos A nossa missão não acaba aqui A gente vai se reunir agora Para conversar um pouquinho mais Entregar para Alex, Felipe, para o Fruto Pelo menos cinco coisas Sobre as quais a gente deve pensar Em relação à educação e gastronomia Se eu conseguir aqui Fazer uma mediação Que deixou vocês inquietos Eu cumpri o meu papel Eu agradeço a todos vocês Eu aprendi com todos vocês E eu também me coloco à disposição Obrigada para quem assistiu E fica para o próximo, né? Diálogo A gente vai falar de desperdício Que é um assunto que me interessa Mais até do que educar Porque ele vem antes A gente aprendendo O que comer, como comer e não desperdiçar Pode mudar o mundo de fato É essa discussão que está em voga Obrigada 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 Obrigada